E será que o saxofonista Luiz Saks sabe tocar só no saxofono ali mesmo, Fernando Sorocaba? Será que é possível? Vamos ver uma entrevista exclusiva que ele deu a Anderson Magalhães. Olha que som bacana desse cara, Felipe Almeida. E você aí fez o desafio para esse rapaz, que é o Luiz Saks, que você sabe que o Fernando Sorocaba está aqui na cidade daqui a duas semanas. Eu já vou começar fazendo o desafio. Sabe tocar Fernando Sorocaba no saxofone? Com certeza, com certeza. Vamos mandar uma do Fernando Sorocaba. Vamos começar já a matéria aqui com ele, mostrando se ele sabe tocar Fernando Sorocaba. Legal. Qual que é essa música do Fernando Sorocaba? É aquela, Tô Passando Mal. Ah, legal. Bom, olha só. O Luiz Saks é uma pessoa super conhecida aqui em Mogi das Cruzes. Faz vários eventos, casamentos, né? A gente vai começar, já começamos já fazendo o desafio. Eu quero fazer outro desafio para você. Saber se você sabe tocar, por exemplo, algum hit dos anos 80. cantar. Claro, com certeza. Vamos lá, quero ver. Próximo desafio. Quero ver se ele sabe tocar uma coisa que está bem na moda. Cu duro. Caramba, vamos mandar voo. Vamos lá, quero ver. Essa é o desafio. Tá bom, outro desafio. Frank Sinatra. Vamos lá. Olha, ele vai ficar cansado hoje. Nossa. Que bacana. Olha só, o Luiz esteve na inauguração aqui do nosso terraço de circulação. Que bacana. Eu acho que você acrescentou bastante aqui para a nossa inauguração, né? Que tipo de eventos você faz, Luiz? Bem, basicamente eu faço todo tipo de evento corporativo, né? Recepções, coquetéis, jantares, casamentos, né? Eu faço um trabalho muito legal chamado de One Man Orchestra, né? Que às vezes as pessoas pensam, poxa, mas é um saxofone sozinho? Sim, é um saxofone sozinho. Só que toca com um acompanhamento de fundo, né? O que deixa o ambiente, assim, muito bacana. Eu já toquei em diversos lugares aqui de Mogi das Cruzes. Praticamente em todos os bares aqui. Salões de festa. E muitas coisas. Então é muita coisa bacana que dá para ser feito. Legal. Olha, quando a gente começou a matéria, ele tocando saxofone sozinho. Agora a gente vai mostrar para você, de repente, com um acompanhamento musical de fundo. Queria que você colocasse, sei lá, de repente, uma Whitney Houston. Tem aí, será? Tem. Nossa, música de apaixonado, né? Whitney Houston. Nossa, vai deixar saudade. Nossa, vai deixar saudade. Olha só, com essa música da Whitney Houston, faltou uma pessoa aqui. Silene da Cunha Pinto, que cantava muito essa música no videoquê na década de 80. Ela que me disse. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma situação, já teve alguma situação inusitada nesses eventos que você toca sax? Sim, sim. Foi um casamento que me aconteceu e que o noivo e a noiva eram fãs, assim, apaixonados por Raul Seixas. E eles escolheram sete músicas para serem tocadas no casamento. Na igreja? Na igreja, na igreja. O noivo entrou com o Maluco Beleza e saíram com a música Por Quem Os Sinos Dobram. É muito inusitado. Com certeza, com certeza. Mas a gente sempre procura atender a todos os gostos, que isso é fundamental. Respeitando sempre a particularidade de cada pessoa. É isso aí. Se você quer impressionar no seu casamento, no seu evento, é só contratar o Luiz Sacks aqui. Que a gente também, ó, fizemos isso aqui na inauguração do terraço. Arrasou, né? Foram comentários e comentários um atrás do outro durante meses. Eu queria que você deixasse seu contato. Como que faz as pessoas para te acharem? Ah, tá certo. Bem, o pessoal que quiser me contratar, pode acessar o meu site, que é www.luizsacks.com.br. Ali você vai encontrar todos os telefones de todas as operadoras, que vai conhecer um pouquinho do meu trabalho. Alguns vídeos que eu coloquei ali, tocando em diversos lugares aqui de Mogê. E também a gente vai colocar o telefone aí no vídeo. De repente a pessoa está com preguiça de entrar no site, já está aí direto. Eu queria que você finalizasse essa matéria nossa aqui, tocando alguma coisa animada, alguma coisa bacana, que o pessoal pede bastante para você. Ah, então tá certo. Bem, como agora no aniversário de Mogê, quem vai estar presente é a nossa figura ilustre do meio musical, o Fábio Júnior. Vamos tocar alguma coisa do Fábio Júnior então, para que o pessoal sempre curte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fábio Júnior